Eu quero te dar o exemplo de duas ações de bancos, tá? Eu vou te dar o exemplo agora de uma ação large cap de um banco, tá? Do Banco Itaú, um dos maiores bancos do nosso país, tá? Ela, essa empresa é large cap porque ela tem um valor de mercado superior a 200 bilhões de reais, tá? E eu vou te dar um outro exemplo de um banco que é o Banco ABC. O Banco ABC, deixa eu até olhar qual é o valor de mercado aqui do Banco ABC. Ó, o Banco ABC tem um valor de mercado de 3 bilhões. Enquanto o Banco Itaú tem um valor de 270 bilhões, o Banco ABC 3, 270 contra 3. Agora eu quero que você me diga uma coisa. Qual desses dois bancos tem o maior potencial de crescer? O maior potencial de crescer, mais espaço para crescimento. Qual desses dois? O Banco Itaú ou o Banco ABC Paulista? Exatamente, o Banco ABC. O que faz o preço de uma ação subir no longo prazo? O aumento do lucro da empresa. Então vamos pensar o seguinte, se uma empresa menor tem o maior potencial de crescimento, ela tem o maior potencial de aumentar o seu lucro. Se ela tem o maior potencial de aumentar o seu lucro, significa que ela tem o maior potencial de rentabilidade. Então a gente consegue perceber que as empresas menores tem o maior potencial de rentabilidade do que as empresas maiores. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo agora, lojas Renner. O market share, a fatia de mercado que é as lojas Renner, se eu não estou enganado, é de cerca de 30% de todo o mercado onde ela atua. Tem como ela quadruplicar de tamanho? Não tem. 30% no máximo ela vai crescer, ela pode triplicar e um pouquinho mais, até chegar ali em 100% do mercado dela. Mas ela não tem como multiplicar por 4, ela já é grande demais, não tem mais muito pra onde crescer. Pega uma empresa menor, ela tem muito mais potencial de crescimento. E quando eu diversifico bem o meu investimento em ações, o que acontece? Eu consigo justamente, justamente pelo ganho dessa diversificação que eu vou fazer, ter uma rentabilidade maior no longo prazo. Por quê? Porque eu estou investindo mais em empresas menores, que tem o maior espaço para crescimento e por consequência o maior espaço para aumentar o seu lucro. Vinícius, me prova isso porque eu não estou acreditando. Eu acho que o Itaú pode crescer mais que o Banco ABC. Então deixa eu te mostrar. O que você consegue perceber aqui? Nessa linha azul, lembra que eu te mostrei o que era isso? Era o índice Bovespa. O índice calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Dentro desse índice aqui estão as maiores empresas da Bolsa. Tem os critérios para a escolha de quais ações vão fazer parte desse índice. São as maiores e as mais negociadas, que tem mais gente comprando e vendendo. Só que tem um outro índice, que é o índice de Small Caps, que é esse SMA11. É um fundo de investimento criado que investe nesse índice de Small Caps. E aqui é justamente o contrário. Aqui as menores empresas da Bolsa estão elencadas nesse fundo. E esse índice aqui começou no final de 2008. Então eu vou pegar o prazo máximo dele. O prazo máximo. E a gente pega também o momento de queda e o momento de alta aqui para a gente fazer análise. O que a gente consegue ver? Que as ações de empresas pequenas sobem muito mais, mais que o dobro do que as ações de empresas grandes. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque essas empresas pequenas, elas têm o maior potencial de crescimento do que as empresas grandes. As empresas grandes é mais difícil para elas crescerem. Já tem uma grande fatia do mercado. Certo? Então, as empresas pequenas, elas têm uma fatia de mercado muito menor. Elas podem crescer muito mais. Só que nos momentos de queda, é normal a gente ver as ações de empresas pequenas caindo bem mais que as ações de empresas grandes. Então essas ações no curto prazo, essas ações de empresas pequenas, elas são muito mais voláteis. As quedas são mais violentas. Certo? Tem mais volatilidade. As altas são mais violentas também. Mas quando a gente olha para o longo prazo, com o passar de 5 anos ou mais, a gente vê que em todos os intervalos de tempo, a gente consegue ter uma maior rentabilidade investindo nas ações de empresas pequenas.